Primeira corrida, como você sabe, da Rota Turística Tauari e Miraselvas. Nós estamos com o organizador do evento, que é o Fabrício, que aqui está. Ele vai falar pra gente qual a satisfação, Fabrício, de estar acontecendo esse evento hoje. A satisfação é única, né? Em primeiro lugar, agradecer a Deus, a todos os atletas, são 11 municípios, né? Agradecer a todos os nossos patrocinadores, em especial a TV Record, que cobriu o nosso evento. Da hora que a gente lançou a proposta do projeto, a TV Record veio e apoiou o evento. E a maravilha é ver os atletas virem de 11 municípios, se deslocarem, estarem aqui, pra apreciar esse domingo maravilhoso, né? Queria muito, muito, muito agradecer de coração todos os atletas, que são eles que fazem, o evento é pra eles, o evento não é nosso, né? E quem assiste a gente nesse momento, eu faço o convite de conhecer Tauari, conhecer Miraselvas, conhecer a nossa Rota Turística, conheçam Capanema, né? E saúde, gente, saúde também se constrói. Vamos praticar esporte, vamos correr, vamos pedalar, vamos ir numa academia, vamos sair do sedentarismo. Essa é a ideia que a Corrida da Rota Turística quer trazer pra todos os nossos participantes, pra todas as pessoas que souberam do evento. Nós estamos com o Rosivaldo, que ganhou em primeiro lugar. Ele vai contar pra gente um pouco dessa emoção. Rosivaldo, conta pra gente aí um pouco dessa emoção que você tá sentindo de ganhar em primeiro lugar. É, eu tô muito feliz, né? Quero agradecer primeiro a Deus. Por mais um pódio, eu que tô com 46 anos. É, tô treinando pra meia maratona de Castanhão, que vai ser agora em maio. E o meu treinador nem queria que eu viesse correr essa prova, eu entrei como treino. E graças a Deus eu fiz, fui o primeiro colocado, né? E o percurso aqui também é muito bom pra correr, o clima ajudou. E a organização da Corrida tá de parabéns, né? Porque tá incentivando o esporte. Eu moro aqui no interior da Vila Martins, não tenho patrocínio, trabalho na roça. E eu tô aqui completando 29 anos de corrida, vai fazer 30 anos já que eu corro. E essa semana eu fui no médico, fiz um check-up geral. E o médico perguntou pra mim qual era a receita, porque eu tava tão bem, me açoitou. Então, tudo ok, os exames deu tudo certo. Aí eu disse, é porque eu vou fazer 30 anos que eu pratico atividade física. E essa corrida tá dando o que falar. Tá sendo top demais. Nós estamos aqui com o André, que é gerente das lojas Gazin, aqui em Caponema. André, fala pra gente qual é a sensação de participar dessa corrida aí. Olá, é muito gratificante, né? Parabenizar aí a organização pelo percurso, pelo suporte durante o percurso. Ele tava muito bem organizado. Agradecer aí a comunidade por ter nos recebido aí tão bem, certo? Agradecer a TV Record aí pelos registros aí durante o percurso, certo? Agradecer a Deus aí por esse domingão maravilhoso, a gente aqui cuidando da saúde. Trouxe minha família também aí pra aproveitar o domingão de manhã, certo? Parabéns a todos que participaram. Nós estamos aqui com o Pedro Paixão, que foi, ganhou em segundo lugar. Pedro, conta pra gente essa emoção de participar dessa primeira corrida. Olha, foi uma satisfação imensa, grandiosa mesmo. Na verdade, hoje nós tínhamos quatro opções de corrida de rua, mas o organizador do evento me convidou, né? Pediu que eu viesse aqui prestigiar o evento. Então, numa corrida dessa aí, que tá sendo a primeira realizada, com um forte desse aí, com a organização que tá de parabéns. E a todos os atletas que estão participando, cara, é bom, é bom pra nós, corredores, é bom também pra localidade em geral, pra ver o evento aqui também, e ter também a oportunidade de apreciar e ter uma motivação também pra um dia começar aí com uma caminhada, uma corridinha de rua. E nós estamos de parabéns, parabenizar o campeão da prova, que é um cara que tá com 46 anos de idade, mas tá correndo super bem. É, estou de parabéns e outra coisa, parabéns pra todos nós que viemos abrilhantar este evento aqui.